MAMA É festa particular, cada um chega com três É festa particular, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela, é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Vai picando pra piscina, mina, já chegou outra vez A joelha tipo, caz de boca, nunca sei MAMA E vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu pau, eu vou xingar tudo de branha, piranha MAMA E vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu pau, eu vou xingar tudo de branha, piranha É festa particular, cada um chega com três É festa particular, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela, é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Vai picando pra piscina, mina, já chegou outra vez A joelha tipo, caz de boca, nunca sei Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Caz de boca, nunca sei 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 Obrigado.